Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos. Hoje eu vou ensinar o passo a passo desse desenho aí, né? A galera me pediu, tinha feito lá o speed e a galera pediu o passo a passo. Então vamos lá para o passo a passo. Vou fazer rapidinho aqui para todo mundo, valeu? Aqui, ó, peguei uma folha comum, né? Papel sulfite, peguei uma reguinha e fiz um risco aqui ao meio, valeu? Vou fazer aqui, ó, o queixo dele. Aqui é o queixo do Sasuke, né? Aqui é o do Naruto. Só que o do Naruto eu vou subir mais um pouco, ó, vou fazer ele aqui. Porque aqui eu vou descer o cabelo, por isso que eu só fiz aquela parte ali, né? Esse aqui eu já vou até em cima, depois eu vou fazer a orelha dele ali, o pedaço da bandana, né? Aqui o cabelo, a parte de trás do cabelo ali do Sasuke, ó, já fazendo essas pontas. Aqui já vou começar a subir agora, ó, subindo ele aqui, puxar para cá, fazer outra ponta, né? Uma ponta maior, vou até em cima aqui, vou fazer outra ponta aqui, ó, vou fazer uma ponta aqui e fechou, beleza. Agora vamos fechar ele aqui, ó. Aqui a gente vai fazer algumas pontas até o meio agora, ó, vou puxar aqui. Puxar aqui, vou fazer outra aqui maior, né? Mais fininha. E vou fazer essa aqui colada ali na linha do meio, beleza. Vou começar a fazer aqui o olho. Já vou fazer o olho dele, porque o olho dele é o mais complicado desse desenho, para mim, né? Foi mais complicado fazer o olho. Ó, fiz aquela linha e vou fazer essa linha agora por cima aqui, ó. Aqui é a linha do olho, né? Ó, puxei. Beleza. Esse lápis é bem escuro, galera. É um lápis HB, mas esse lápis eu ganhei. Esse lápis é importado, ele veio de presente para mim, mas só que ele nem parece ser um HB, né? Ele é bem escuro. O grafite dele é bem preto. Galera, pode fazer aí com 3B, que fica legal também com 6B, né? O bom desenhar é com HB ou 2B. E depois a gente faz as sombras com 6B. Só que esse aí é tão escuro. Que eu já fiz direto tudo com ele, né? Agora, galera, ó. Eu fiz a sobrancelha dele lá fininha, tá vendo? E aqui, ó. Fiz uma meia bola. Ela colada em cima, né? E a gente vai fazer a parte de dentro, ó. Vou fazer uma estrela aqui com 4 pontas. Não, só que essa não vai ficar legal, não. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu ver, né? Aumentei aqui, ó. Fiz uma com 5 pontas. Tá dando para vocês verem legal? Depois vocês vão conseguir ver. E fez um triângulozinho ali no meio, ó. E agora vou pintar de preto. Eu tinha feito com 4 pontas. Depois eu resolvi fazer com 5. Só que ela ficou muito apertadinha. Não está nem dando para ver direito, né? Depois eu vou ver o que eu faço aqui. Vou fazer essa linha aqui, ó. Fiz para cá. Vou fazer de novo aqui, ó. Mesma coisa, ó. Fiz o mesmo traço. Só vou dar uma acertada ali, que ela ficou muito pequenininha, aquela estrelinha. Vou fazer a mesma bolinha, ó. Vou fazer uma estrela aqui, ó. Com 5 pontas. Tá vendo? Agora eu fiz ela maior. E a gente vai fazer tipo um triângulo aqui no meio, ó. Uma bolinha com um triângulo. Por dentro ali. Puxa para cá. Beleza. Agora eu vou pintar de preto. Vou dar uma acertada. É, quase não deu para ver direito. Não deu. Ficou ali na frente da câmera. Mas depois vocês vão ver. Legal, ó. Já tem uma galera aqui. Quando eu lancei esse vídeo em speed, já teve uma galera, né? Que desenhou e me mandou. Muito maneiro. A galera é fera. A galera está sempre desenhando, né? É isso aí. Agora sim, né? Ficou legal aqui a parte do olho. Hoje eu ainda vou fazer... Nós vamos postar outro desenho, né? Vamos postar aí tipo um desafio aí para a galera. Para a galera que acompanha os animes, né? Na quinta-feira. Mais tarde vou postar outro aí. Valeu? Aqui, galera. Fiz o tracinho ali do nariz e aqui a boca, ó. Ele está meio zangado, né? Aí aqui embaixo tem esse tracinho. E o do Naruto é um pouquinho mais para baixo. Olha lá. Beleza? Agora eu vou fazer aqui a parte do Naruto, né? Do Sasuke ele está praticamente pronto. Ó. Aqui a sobrancelha. Aqui vou fazer a bandana. O risco da bandana, ó. Até aqui. Aqui a sobrancelha, né? Do Naruto. Vou fazer o olho, ó. O olho eu puxei até aqui. Vou fazer um outro tracinho. Vou dar mais um aqui, ó. Vou fazer um outro tracinho aqui. E vou fazer o outro agora mais reto aqui embaixo, ó. Só que eu não vou colar. Ele não vai ser colado ali. E uma meia bola. O olho do Naruto é mais fácil, ó. Uma meia bola aqui colada em cima. E uma bolinha aqui que eu vou pintar de preto. Esse é o olho do Naruto, ó. Depois eu vou pintar ali por dentro com grafite, né? Vou fazer a orelha, o cabelo aqui e a orelha, ó. A orelha do Naruto é aqui. Bem simples, ó. Bem fácil. Nada difícil, né? Galera que está acostumada vai tirar de letra, né? Vai desenhar mole. Beleza? Vou fazer aquele, ó. Vou acertar daqui primeiro. Depois a gente vai fazer aquele risquinho aqui, ó. Fazer aquele risquinho, né? Do rosto ali do Naruto. Olha aqui, já está ficando legal. Já está tomando forma, né? Vou pintar de preto aqui. Ó, escureci mais aqui o olho. Beleza. Agora vou fazer aqui, ó. A parte de cima aqui do cabelo dele, né? Ó, eu vou puxar esse fiapo maior aqui. Aqui é a parte da bandana. E aqui é o cabelo, ó. A parte do cabelo, né? Do Naruto, ó. Vai fazer nas pontas. Aqui também vou descer. E aqui atrás da orelha. Debaixo da orelha, ó. Puxar essa ponta aqui. Outra aqui. E outra aqui. Beleza. Aqui o pescoço. Ó. A parte do pescoço. Beleza. O que está faltando? Vamos. A gente vai dar uma acertada aqui, ó. A orelha dele tinha ficado muito aberta ali. Eu queria essa curvinha. Estava muito reto, né? Só estou dando uma acertada aqui para ficar melhor. Aqui a ponta do cabelo. Isso aqui é o cabelo. Agora, ó. Vou fazer aqui. Aquela... Essa aqui é um pedaço da faixa, né? Lá da bandana. Quando amarra a bandana, ó. Ela voando aqui, né? Bem esvoaçante ali, ó. Aquela parte da bandana. Depois nós vamos escurecer. É pintar ela bem escura. Vou fazer a parte aqui da gola. Da roupa do Naruto. E depois a gente vai fazer a gola do... Do... Do sasuke, né? Ó. Bem fácil. Puxa para cá. Aqui desce o ombro. Beleza. Já pulei, né? Já passei aqui para... Para esse símbolo aqui da bandana, né? Já fiz ali a folha da aldeia. E... Não fiz ali a parte da gola da blusa do... Do sasuke. Eu perdi um pedaço do vídeo, né? Não consegui. Mas tá beleza. Vamos lá. Mas dá para fazer. Aqui eu fiz aquela plaquinha da bandana. Bem fácil. Tá vendo, ó. Aí só o pedaço ali do Naruto, né? Aqueles três pininhos. E o pedaço ali dessa louco. Aqui a gente vai já começar a escurecer o desenho. Já vou começar a colorir o desenho. Colorir aqui, colorir. É, fazer o colorido aqui, mas em preto e branco, né? Fazer a pintura. Nós vamos começar a fazer a pintura aqui com grafite, ó. O mesmo lápis, galera. Que eu falei com vocês. É o mesmo lápis que eu usei para desenhar. Eu vou usar para fazer a pintura. Ele, como eu falei com vocês, é um lápis bem escuro, né? Não é um lápis assim tão claro. Ó, já comecei a fazer lá. E o cabelo dele, ó. O cabelo dele eu vou fazendo sempre na mesma direção, né? Na direção ali dos fios, ó. Do cabelo. Olha que legal. Fui fazendo. Já comecei a engrossar mais, ó. As linhas. Escurecer as linhas. Engrossar não. Escurecer as linhas. Aqui eu vou deixar mais claro aquela parte de cima. Agora eu vou fazer algumas sombras, ó. O próprio lápis, né? A gente vai fazer uma sombra do cabelo. A sombra do rosto ali. No nariz, né? Aqui, ó. Por baixo do pescoço. Aqui que eu falei com vocês, ó. Que eu não consegui um pedacinho do vídeo. Corrompeu, né? Aí não consegui fazer o passo a passo dessa parte ali. Agora aqui eu vou dar uma escurecida também. Algumas partes no meio eu vou deixar mais claro. Né? Então é isso aí, galera. Galera que não conhece, né? As nossas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o link aqui do Instagram. Do Facebook, dos outros canais. Valeu, galera. É isso aí. Em breve aí, vários desenhos de anime. Depois vocês deixem no comentário qual que vocês querem ver, né? É parecido com esse desenho aí. A gente fazia dois desenhos, né? Fica bem legal esse estilo. O cabelo do Naruto, galera. Ó, ele é amarelinho, né? Bem claro. Eu só escureci ali as pontas. Aqui a parte da bandana. Aqui o cabelo. Olha lá que legal. Muito massa, né? Ó, vou dar uma escurecida, né? Com o próprio lápis. As sombras. Olha que maneiro. Muito massa, né? Eu me amarrei. A sobrancelha dele também é clara. No olho ali eu vou dar um... Ó, eu vou pintar alguma parte. Ó, vou pintar. Só dar algumas escurecidas, ó. Deixar uma parte branca pra dar um visual legal. Olha lá. Pintei ali por dentro também. O cabelo. Falta essa parte de trás do cabelo de baixo do cabelo. Não, a orelha ali. Aqui no cabelo, ó. Olha que maneiro. Aqui nessa gola, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escurecer, ó. Vou fazer umas listras aqui e vou escurecendo. Ó, sempre na mesma direção. Depois só em cima ali que eu mudei, né? Aqui embaixo também. Olha lá. Olha que maneiro. Dá uma escurecida. Tô show, né? Aqui, ó. Eu tinha esquecido a sombra aqui do nariz. Agora, ó. Com o dedo, ele ficou meio borrocado, né? Até quando mancha, a gente aproveita o manchado e passa o dedo ali, ó. Pra dar um sombreado legal. Olha que efeito maneiro, ó. Faltou aqui, ó. A bandana, né? O resto da bandana aqui, ó. Vou dar uma escurecida aqui. Olha que maneiro. Sempre na mesma posição, ó. Ali, ó. Tô fazendo sempre na mesma posição, né? Olha isso aí. Olha que legal. É isso aí, ó. Agora, vou dar uma esfumaçada aqui, né? Onde borrou também. Onde borrou, a gente aproveita e dá uma manchada. Vou assinar meu desenho. Meu nome é Padua Bastos. É isso aí, galera. Olha como ficou massa nosso Sasuke Naruto. Muito maneiro, né? Espero que goste, né? Deixa teu like. Deixa teu comentário. Deixa teu pedido aí do próximo desenho, né? Você que ainda não é inscrito, não perca a oportunidade, né? Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo.